E aí Daqui a pouco tem emoção pra você ligado aqui na EA Sports ao vivo Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado o Caio Ribeiro, juntos vamos nessa pra grande decisão Fica aí de boa que o entretenimento tá chegando É um jogo entre dois grandes times que tem tudo pra ser bom, Villani E tá todo mundo esperando por um grande espetáculo aqui nessa UEFA Super Cup Agora nos resta ver se os times conseguem corresponder em campo E aí E aí E aí Vamos trazer as escalações Tá na tela O time vai jogar no 4-3-2-1 É tipo uma árvore de Natal, Caio Exatamente, se você pegar o esquema parece muito uma árvore de Natal É um time que joga com uma referência diária Então é fundamental que esses dois homens atrás se aproximem pra buscar a tabela Caiobá Caiobá, vira e mexe, você tá lá no YouTube fazendo desafio com a molecada? Conta pra gente Eu gosto, Villani, às vezes eu ganho, às vezes eu perco, mas eu acho que o importante é promover o esporte Seja da maneira que for, YouTubers, videogame, essa é uma realidade sem volta E o Manchester United tá escalado pro jogo Tem De Gea no gol Varane vai jogar com Maguire lá atrás na zaga O Westport tá escalado com Sancho jogando aberto E ainda tem ele, Cristiano Ronaldo comandando o ataque Apita o árbitro, bola rolando Vamos dessa a partir de agora Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa Entra bem, desarma CR7 Lá vem o United pro ataque A zaga bloqueia Borata Corta a zaga, mata o ataque Tem ângulo pro cruzamento Corta o cruzamento, afasta o perigo A marcação fica pra trás Recuperaram a bola Bruno Fernandes com ela Manda na área, segunda trave Defesa segura O cruzamento parecia bom, mas o goleiro fica com ela Passe errado Direto na marcação A gente sabe que é uma equipe que gosta de marcar sob pressão E forçar o erro do adversário É uma característica deles, Caio É sim, time conhecido pela pressão forte na marcação E eu acho que não vai ser diferente jogando fora de casa É um bom modo de evitar o adversário Pode avançar, tá na ponta Ele foi pra fora O goleiro virou passageiro Só espiou, Caio Ele achou que tava tudo tranquilo Correu risco A bola acabou tirando tinta da trave Pogba Pogba CR7 Vai ganhando o campo Manchester United Na área Quem é que chega Vem batida de escanteio Vamos acompanhar o replay Quase, quase sai o gol Mandou curto Vem escanteio Cruzamento pra área do Sancho Vai conduzindo pro ataque Ela saiu Vem escanteio por aí Cobrou curtinho o escanteio Arrisca Vai por dentro Quadrado Toca no quadrado Vem pra fechar o chute De bala com ela Dava na bola o De Gea Pogba Bola recuperada Valeu a pressão CR7 Dalbote Toma a bola Bola bem enfiada Gol Emoção incondida Tá 1 a 0 Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido A defesa tava desarrumada Dali não dava pra errar Ele ficou na cara do gol Eu confirmo Placar 1 a 0 E o árbitro pega a mão E pegou mesmo Deu pra ver daqui Entra bem Desarma Rashford passa da marcação Bola cruzada pra área Bola cruzada Bola cruzada mal cortada Segue o ataque Barani corta o passe Lá vem o United pro ataque Arrepia o cruzamento que era perigoso Subiu a bandeira Subiu a bandeira Impedimento do Debala Foi bem demais o Bandeirinha nesse lance Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular Posição boa pra cruzar Intercepta o passe na hora H Chance de contra-ataque eles vão descendo Sobe a placa dos acréscimos Mais um Pra fazer Milagre O que é isso? Ele se estica todos em vergadura Pra salvar o time Preferiu bater curto por ali Fez o corte pra dentro Apita o árbitro Intervalo de jogo 1 a 0 no placar daqui a pouquinho O segundo tempo Caio Ribeiro Primeiro tempo de Cochilar e o Cachimbo cair Tá xoxo Placar magro amigo Jogo ruim Vamos ver se melhora na segunda etapa Acho que os técnicos Autoriza o árbitro Saída do United Começa o segundo tempo Tava de olho Deu o bote Interceptou bem o passe Boa bola enfiada Boa bola enfiada Pode levantar da área Bola cruzada Ela segura a trave Afasta mal Tem jogo ainda De bala Antecipação perfeita O cruzamento era bom Álvaro morada Atenção Atenção Olha o gol Sensacional Ele levanta Que defesa Que defesa Tem alteração Segundo tempo Atrás do placar Não tem outro jeito Coloca o time pra frente Pra buscar a reação Preferiu não cruzar Ele toca pra trás Bora curta Da ponta Por dentro Opa Valeu a intenção Arriscou o voleio Mas isolou Sem perigo Sem perigo E sem direção Mas pelo menos Não teve medo De tentar Diogo Dalot Rafael Varane Pogba Bruno Fernandes Dá o bote Toma a bola De bala Com liberdade Na beira do campo Pode avançar Chute longo Previsível Bom pro goleiro Cristiano Ronaldo Tentou Perdeu Cristiano Ronaldo Levava perigo Mas é só tiro de meta Tapanhou Da bola Etapa final O time ganha Vem fôlego novo Pra tentar manter O placar do jogo Por cima Pode levar perigo Subiu a bandeira Impedimento bem marcado Pra morrer de repente Leva um mês Caioba Olha isso É Agora faltou atenção Na hora do passe Era só ter esperado Um pouquinho mais Fred Cristiano Ronaldo Olha a batida Defendeu o goleiro Parecia inalcançável Ele foi buscar Escanteio Tá na área Tá na área Afasta Arrepio Escanteio Cristiano Ronaldo Bateu Salva SESB O Caio Salvou mesmo Que alcance Que alcance ele teve Pra chegar nessa bola Bateu curto Por ali mesmo Aparece a zaga Pra fechar o cruzamento Escanteio curto Escanteio curto Nacional Caio E a finalização foi de muito perto Vilani Ele foi bem demais Vem o escanteio Bola cruzada na área Pegou Vem rebote Arrepio A chance era boa Olha que bola enfiada Bola enfiada Chegou Gol De quem Segue atacando Ampliam a diferença Pra dois gols A marcação Bobiou E o time armou Um contra-ataque Muito rápido E a finalização Foi a queima-roupa Tava bem perto do gol E a esporte se informa Dois a zero No placar Aparece a defesa Corta o passe Dá pra cruzar Ignorou A marcação Boa chance Pro gol Gol Pra meter Fogo no jogo Eles correm atrás No final É Vilani Ele com certeza Vai levar uma chamada Do técnico Depois do jogo Acho que ele até Tentou mandar a bola Pra longe Mas errou feio E aí no lance seguinte Sai o gol adversário Falha feia É uma pena A gente sempre torce Pra que eles fiquem em campo Mas vai ter que sair Dessa vez Vai sim Não dava pra ele continuar De olho no placar Dois a um Bruno Fernandes Martelando Abafando Buscando um empate No final Sensacional No limite Voa pra fazer A defesa Escanteio do Alex Telles Pra área Cristiano Ronaldo Com a bola Bateu pro gol Gol Duba Duba Estrela United No finalzinho Empata o jogo Heróico E deve ficar nisso mesmo A partida tá acabando Sai o empate Nos acréscimos Vejam só Disputado Disputado Até a última gota De suor Vamos pra reta final Vilani E o time mereceu Esse gol Não desistiu Acreditou até o final Dois a dois Dois a dois Que jogo Últimos instantes O time desce tentando o gol da vitória Que ponte sensacional O final de cinema Linta defesa Lá vem o escanteio na área Afasta Repiu O escanteio O árbitro apita pela última vez No segundo tempo Vamos Pra prorrogação Chegou a hora Da onça Beber água Apita o árbitro Começa a prorrogação Quero ver quem vai tomar a iniciativa Petilho Deixa a marcação Pra trás Nossa EA Sports It's in the game Gastando em inglês Jogo parado Para a substituição Diogo da Lua E tá sem goleiro Gol Olha isso de novo Caio Fácil Fácil Não tinha como perder essa Aí facilitou né O gol completamente escancarado Não tinha como perder O United Tá atrás do placar Recomeça o jogo Briga pela posse de bola Ninguém dá nada de graça Com espaço Desce a ladeira Gol De novo Pra não deixar o adversário respirar Ritmo frenético no ataque O adversário Afogado Não consegue colocar a cabeça pra fora Caio Sentiram o gol A defesa tá perdidinha Tão deixando muito espaço lá atrás 4 a 2 do placar Não tá faltando gol hoje Bruno Fernandes Recupera sem falta Que bola enfiada Gol O terceiro Dele de novo Dá música do Fantástico pra ele Entrou em campo com fome de gol Já tem 3 gols na conta dele E que momento Vilani Como tá com a pontaria afiada hoje Jogo de um time só A vantagem só aumenta Teremos mais 2 minutos de acréscimo Perde a bola Passe ruim Direto na zaga Final do primeiro tempo da prorrogação A cabeça pensa A perna não obedece mais Bola rolando no segundo tempo da prorrogação Se segura Segurança Eu sei que tá todo mundo cansado Mas é hora da superação Cruzamento pra área do Sancho Afasta a bola cruzada Afasta mal Segue o perigo Passe errado A defesa agradece Cavani 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 O toque é interceptado Cavani Cavani A bola rebate e sai pela lateral Toca no final Toca no Cavani Bola desviada Sai pela linha de fundo É escanteio Tentativa de cobrança curta O corte é meia bomba Veio do cruzamento Segue o perigo Pega o goleiro Eu tava quase cantando Caio Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou Vai 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 Passando Essa não foi não Essa ele pegou Vai 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 Passando Ele pegou O chute de fora da área no replay Não foi dessa vez É muito difícil fazer um gol dessa distância Só pegando muito bem na bola Sobe a placa dos acréscimos Só mais um minutinho Apita o árbitro Acabou O campeonato é deles Tem grito de é campeão Ser campeão é sempre bom Vilani Mesmo que seja numa competição Que não vale tanto assim Jogador tem sempre que entrar pra vencer Tem que ter apetite Fome pela vitória É isso que faz com que você escreva o teu nome Na história do clube É isso que faz com que você escreva o teu nome É isso que você escreva Agora é a hora da foto dos campeões Uma galera que está ali se preparando para o resto da temporada Tem que comemorar Tudo bem que é pré-temporada Mas é uma conquista E o ano promete